Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, estou até com um chapéuzinho novo aqui Chapéuzinho de couro Plástico do nordestino Chapéuzinho novo aí, né Meu pai me deu esse chapéuzinho aqui E eu vou estar agrandando aí com ele nos vídeos aí no canal Daqui pra frente, eu vou estar agrandando, gostei bastante do chapéuzinho Bem simplesinho, né Tipo do nordestino Pessoal, agora foi no vídeo de hoje aí Tem muita coisa pra mostrar aqui pra vocês no site Quero mostrar muita coisa aqui que mudou bastante E é mostrar aqui um pouco a vocês A minha rotina aqui pela tarde aqui no site Eu vou acompanhando Está bem top Ela está amarrada aqui, pessoal A gente amarrou aqui pra comer um pedaço Olha aí Acho que ela está querendo dar um coisinho, rapaziada Ela não fazia isso não, mas Está ameaçando, hein A gente amarrou ela um pedacinho aqui, ó Ela já comeu bastante Vou estar agrandando aí pra outro setor aqui Pra ela estar comendo Aqui o pasto já abaixou bastante Eu não sei se foi amarrado na frente Devo estar amarrando ela na frente Está agrandando ela aqui Vamos lá, bora Ela está com bastante fome, hein O bichinho já passou 15 segundos você comer Olha, pessoal, aqui o pasto O pasto aqui está bem verdinho, hein Bastante chuva aí O inverno está maravilha aí, pessoal Inverno, chuva direto aí Todos os dias Aí cresceu o mato com força aqui, hein Olha aí Muito mato Mato que é bom aí, né Pra nossa criação Nós que cria Temos aí, né Temos aí, né Vidir ovelha É ótimo É, pessoal Nesse exato momento aí, né Vou estar ali soltando as ovelhas Soltando as ovelhas aqui dentro Pra estar comendo um pedacinho A gente sempre solta aí Todos os dias, pessoal Pra estar comendo aqui dentro Porque aqui dentro Tem bastante pasta aí Bastante mato verdinho A gente sempre está soltando aí, né Pode estar comendo aí Também está abaixando mais o mato Porque o mato está muito grande aí Cresceu bastante Agora, pessoal Vou estar lá no chiqueiro Vou mostrar pra vocês aí, né Ao ver que pariu aí Que está com pouquinhos dias aí Vai ser um borreguinho, rapaz Olha o borreguinho bonito, viu Vou estar mostrando pra vocês aí O borreguinho nasceu saudável Tem bastante pasta aí Aí dá pra alimentar bem Aí o borreguinho Vou estar passando aqui Pela porteirinha Porteirinhazinha que nós fizemos aqui Pra passar, né Está aí, olha lá O borreguinho está aqui Está aqui ele deitado É preguiçoso, viu Só levanta, Amacho Chega, chega Está com preguiça, hein Olha, rapaz Já deu um borreguinho lindo, hein Olha Deitadinho aí, descansando Preguiçoso Chega, chega, chega Você levanta Olha ele aí Aí a bandeira Vou chuchar aí, ó pessoal Tem bastante pasta aqui Não para a boca Não para Tem bastante aí, né Tem que comer uma alimentar aí O borreguinho vem E crescer saudável, hein pessoal Nós sempre colocamos aí, pessoal A gente sempre coloca um pedaço aí Para estar comendo, né Olha lá Olha o chuchar que ela já fez aqui Sem maturinho que vocês podem ver aí, né Toda comida aí foi ela, né Ela come bastante É o dia todinho, olha pessoal Não para a boca não Bicho de ouveia come, olha É pessoal Nosso milhozinho aí está bonito, hein Ela está dando umas bonequinhas de milho aí, ó Olha aí Os cabelinhos dos bonecos de milho Aqui a gente chama tipo boneca de milho, né Porque tem os cabelinhos Que parece uma boneca Olha aí, pessoal Está bem bonitinho Verde o milho aí, né Olha aí, ó Tem alguns que é as canas mais finas E tem outros aí Que é as canas mais grossas, hein Tem uma chuva de bastante aqui no sítio Aí com bastante chuva aí Vem ajudando Ao milho se desenvolver rápido, hein Olha aí, ó Para cá Os milhozinhos estão maiores, né Tem alguns maiores que os outros aí Porque foi plantado primeiro Tem alguns também com milho aí, rapaz É pelas largadas Infelizmente, né A gente vem enfrentando esse problema aí Há anos Largadas, né Quem planta aí sempre enfrenta esse problema Olha A gente vai ter milho, hein Vai ter milho da fogueira Vai estar saindo um vídeozão aí Top no canal Dia de fogueira aí São João, hein Vai estar saindo muito conteúdo Top aqui no meu canal Se você não é inscrito Se inscreve aí Não perde tempo, hein Se inscreve aí E ativa as notificações Para estar recebendo aí Os conteúdos novos que vem chegando aqui no canal Pessoal Porque aqui no São João Vai ser massa de nada, hein Pessoal Aqui no canal vai ser massa Tá postando só o conteúdo top Esse daqui tá bonito, hein Esse daqui tá mais bonito Que os outros de lá Olha Para cá também Vem nascendo mais milho Milhozinho aí, ó Tá com mais linda Pessoal Vem nascendo também O lado de cá também, ó O meio que tudo Minha mãe plantou aqui Essa carreira aqui todinha Foi a que plantou Tá nascendo também Feijãozinho aí Tá aumentando também, né Tá bonitinho Infelizmente tá com uma folha amarela aí Não sei qual o problema Né Ó O lado de lá também, pessoal Vem nascendo todinho Mas tá muito pequeno ainda, pessoal Milhozinho do lado de lá Tá nascendo todinho Vocês podem ver aí Mas ainda tá pequeno É, família Agora eu peguei no ponto fraco delas, hein Pera aí É, agora é maior correr Eita Agora é carreira Eita Tá aí Agora aqui é carreira, hein É só pegar em mim Que a carreira é grande delas, hein Coloquei o meizinho aí Vou deixar elas comendo Peguei pra tá chamando elas aí, ó Veio tudinho Ficou nem um Carreira É a doida Pessoal O vídeo de hoje Já ficou por aqui Infelizmente Espero que vocês tenham gostado Obrigado a todos Que acompanham aqui Até o final, pessoal Quero pedir pra vocês Deixarem seu like aí Seu like ajuda bastante Se inscreve aqui no canal Não perde tempo Se inscreve aí E ative o sininho de notificação Pra vocês sentar recebendo Todo o conteúdo novo Que vai chegar aqui no canal, pessoal Só o vídeo top Que eu trago aqui Então é isso, pessoal Aguardo vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau